E cinco homens foram presos depois de assaltar uma loja que vende celulares no centro de Fernandópolis. O circuito interno de uma loja ao lado registrou os homens entrando no local. Tem as imagens pra me mostrar? Olha só, a gente tá observando a correria, viu? Esse daí é o momento da saída já, movimentando aí os bandidos correndo, né? Essa quadrilha correndo após realizar o assalto. A gente observa que uma pessoa que passava por ali, agora no detalhe pra você na sequência, uma pessoa tenta impedir a ação de um passando ali uma rasteira, mas a bandidagem, rato, né? Rato, como a gente costuma falar, consegue fugir na sequência. Bom, segundo a polícia militar, os ladrões teriam usado uma arma de brinquedo. Depois do assalto, eles foram aí encontrados ainda no centro da cidade. No veículo que eles estavam, foram encontrados dez celulares. Ninguém ficou ferido na ação, mas uma funcionária passou mal por causa do susto, né? Não é pra menos. Ela precisou de atendimento médico, mas já tá em casa. Os homens foram encaminhados para o plantão policial e já estão à disposição da justiça.